Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Mas também pode nos encontrar lá no facebook.com.br Programa Viva Bem. Faça isso, essa conexão é fundamental. A gente continua conversando com o médico neurologista e geriatra Matheus Roriz Cruz do Hospital de Clínicas e professor também adjunto da Faculdade de Medicina da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos falando sobre insônia na mulher e as causas da depressão e ansiedade. Estão gostando? Fiquem atentos. A gente troca ideias aqui, o conhecimento é fundamental. Fundamental nós conhecermos, conhecermos o nosso contexto e o que a gente pode fazer para melhorar. Bom, doutor, a gente falava sobre várias questões aí da insônia associada a outras questões, mas me chama a atenção a questão do tratamento, sem a gente saber se a insônia ou da automedicação, então não se fala, mas do tratamento, da gente não saber em que nível é essa insônia. Porque o senhor falou em insônia primária e secundária e me chamou a atenção isso. Isso. O que é que acontece, Isabel? Frequentemente as pessoas procuram um médico apenas querendo um remédio para insônia. Se o profissional não tem a oportunidade de fazer um diagnóstico, por exemplo, que aquela insônia está associada a uma depressão, ele vai dar só um remédio para dormir. E nós vivemos uma epidemia, uma verdadeira epidemia, eu gostaria de alertar o telespectador, de benzodiazepínicos. O que são os benzodiazepínicos? A grande maioria dos medicamentos de taja preta, né? Então, esses receituários azuis, né? Pode focar aí, ó, o receituário que o doutor está mostrando. Que é um medicamento que são para medicamentos controlados, né? Eu trouxe aqui um exemplo lá do nosso hospital de clínicas. Que fica retido na farmácia. É, fica retido. O que é que acontece? Esse tipo de medicamento, como o Rivotril, o frontal, etc., eles, eu vou colocar aqui, eles causam rápida dependência. Ou seja, no início ele até funciona para insônia e para aliviar a ansiedade. Só que cada vez mais o indivíduo vai precisando de uma dose maior para ele fazer o mesmo efeito. Nesse sentido, ele funciona como qualquer droga. Ele tem um potencial de adição, ou seja, de vício, semelhante ao da cocaína e alguns pesquisadores acreditam maior até do que da própria heroína. Que coisa incrível, doutor. Então, vejam bem. E a gente vê um receitando automedicação. E está virando o Rivotril, por exemplo, o medicamento controlado mais prescrito no Brasil. Não estou, não ganho nada para fazer propaganda contra o Rivotril, né? Mas é importante que as pessoas saibam. Não é apenas o Rivotril, o frontal, todos os medicamentos desta linha, né? Chamados benzodiazepínicos. Pois bem, existem situações, algumas doenças psiquiátricas, por exemplo, né? Mesmo sem insônia, que as pessoas realmente precisam usá-los, né? Mas isso cabe ao médico, ao psiquiatra, ao neurologista, enfim, avaliar caso a caso. O que não dá para acontecer é ficar tratando a insônia num paciente que tem depressão sem tratar a depressão. Na verdade, tratando a depressão é que a pessoa vai melhorar da insônia, mas não só da insônia, do seu esquecimento, das suas dores. E vai melhorar a qualidade do sono. Então, a insônia, neste caso específico, ela é um sintoma da depressão. E se tem que tratar a depressão. Usar esse tipo de medicamento por longo prazo pode até aumentar a chance do indivíduo não sair da própria depressão que ele está e piorar a depressão. Então, veja como é complicado. Por isso que as pessoas têm que abrir a sua vida para o médico. Porque em uma consulta rápida de convênio, ali, 15, 20 minutos, né? Não dá para saber. Isso. Às vezes a pessoa, o profissional não tem condição de acessar se a pessoa está deprimida ou não. Ainda mais no mundo de hoje, onde as pessoas tendem, enfim, a não se abrirem tanto, né? Ainda mais em 15 minutos. Exatamente. Então, o que a gente está vendo aqui? Que ter essa sinceridade com o médico, que falar... O médico está ali para auxiliar mesmo, né? E que realmente o melhor é a gente comandar, gerenciar uma palavra melhor esse organismo e com a ajuda do médico para saber o que para mim é importante, o que eu estou precisando nesse momento. Mas não o que a minha vizinha está tomando, o que a minha irmã está tomando. Porque nós somos diferentes, né, doutor? Claro, claro. Sem dúvida. Mas isso também, eu não sei se o senhor concorda, é influenciado por essa ansiedade natural nesta sociedade de hoje até, infelizmente, se torna natural, de querer resolver como uma mágica. Claro, claro. Me dá um remedinho que eu durmo, doutor. Isso. Um outro dia eu estava ouvindo um colega psiquiatra comentar que está virando até, entre aspas, uma piada, talvez até de mau gosto, no meio, dizer o seguinte, bom, a droga dos jovens é a macóia, agora o crack também, né? A droga dos adultos é o álcool e a droga dos idosos são os benzodiazepínicos, o rivotril, etc. Mas por que se chegou a esse tipo de brincadeira? Porque os idosos estão tomando muita medicação, doutor. Eu sou da opinião que a Anvisa deveria regular mais estritamente esse tipo de medicamento. Para os... Os benzodiazepínicos. Certo. Doutor, agora tem aquela questão das pessoas que dizem assim, bom, mas quando eu estou com insônia, eu vou para o Facebook, eu vou para o computador, eu fico aquelas horas e no fim aquele sono nem me faz falta. Será que não? Claro que faz, né? Uma pesquisa muito interessante mostrou o seguinte em relação ao Facebook, eu uso, mas eu uso com critério, né? Eu não uso mais do que meia hora por dia, especialmente para me comunicar com pessoas que estão à distância, né? Fora do estado, fora da cidade, né? Eu morei um tempo no exterior, mas nós não podemos deixar de ver os amigos e conversar olho a olho face a face, né? Para ficar fazendo isso, perdendo tempo no Facebook, né? Combina e vai bater um papo, né? Tomar um cafezinho, não após as três ou quatro da tarde, que senão pode dar insônia, né? Ah, sim, sim, sim. Enfim, então, uso prolongado do Facebook inadequado, por exemplo, entre outras redes sociais, pode ser um fator causal de depressão. Aumenta comprovadamente, de acordo com a pesquisa, o risco de depressão. Mas eu queria aproveitar, Isabel, para colocar, além da questão do suporte social, né? Então, manter a interação, a atividade física, então, os fatores preventivos para a insônia, né? Então, como é que nós prevenimos e tratamos a insônia do ponto de vista não farmacológico, ou seja, sem remédio? A mesma coisa, prevenção e tratamento não farmacológico. Certo. Então, tentar ter uma rotina de sono, né? Então, tentar acordar aproximadamente no mesmo horário, dormir pelo menos durante os dias da semana, né? Se expor de manhã à luz solar, né? Ah, ok. Então, aquela primeira hora da manhã, né? Passa um protetor, usa um chapéu, não coloca óculos escuros, né? Principalmente para quem tem insônia, na primeira hora da manhã. Ah, é? Sim, porque o que é que acontece? O nosso cérebro, ele precisa saber que é dia. Se a pessoa coloca óculos escuros e sai para caminhar... Mascara. Oito, oito e meia da manhã, ela não vai estar recebendo aquela informação da luz natural, tá? Eu uso óculos escuros, mas assim, nós não devemos ficar... A pessoa sai para caminhar oito horas da manhã e já está com óculos escuros. É um exagero, tá certo? Está tirando aquele efeito de avisar o organismo que amanheceu. Outras coisas importantes são não tomar bebida cafeinada após, pelo menos, seis horas antes do horário intencional da pessoa ir para a cama. Então, por exemplo, se a pessoa vai deitar às dez horas, a partir das quatro já não toma mais café, chá verde. O que é que é chá verde? Chá de folhas verdes, incluindo o chimarrão, né? Tem gente que diz assim, ah, eu tomo chimarrão, não me atrapalha o sono. Pode até, se a pessoa não tem insônia, ela pode até dormir, mas a qualidade do sono vai ser menor, tá certo? Então, é importante... O que é que a pessoa pode tomar? Chá de camomila, chá de flores, chás que não contenham cafeína, né? Em qualquer dúvida, a pessoa pode consultar o seu médico ou até mesmo na internet e ver qual é a quantidade de cafeína que cada uma dessas bebidas tem, incluindo Coca-Cola, Guaraná, né? Todas essas bebidas têm cafeína e elas vão alterar o padrão do sono. Isso é importante estar atento porque não é só o café que tem cafeína, né? Porque normalmente você se para de tomar café. Mas os refrigerantes têm, exatamente como o senhor está chamando a atenção, né? Então, doutor, o que a gente está falando aqui é que para a prevenção, volto de novo, é educar esse organismo. Porque tem muitos apelos, se a gente vai pelos apelos que a sociedade nos oferece, a gente termina bombardeando esse organismo, né, doutor? Com certeza. Então, além disso que eu mencionei, a prática de atividade física também é muito importante, né? Porque o organismo, ele, se sentindo cansado, né, ele vai também dormir melhor, né? Além dos benefícios do exercício físico para a saúde, de um modo geral, ele também vai melhorar a qualidade do sono, vai melhorar a memória também, direta e indiretamente. E esses exercícios físicos, tem a ver o horário de se fazer? Porque tem gente que diz assim, para idosos é melhor pela manhã, à tarde, à noite nunca, porque se já anoiteceu, depois vai deixar mais... Mais ativo, né? Mais ativo e vai custar dormir. Tem a ver, doutor? Tem, tem alguma relação, né? Então, o melhor horário, ainda mais agora no nosso verão, né, seria a primeira hora da manhã, né? Então, clareou, tomou o café, vai dar a sua caminhada, então a temperatura é a mais agradável para fazer esse tipo de exercício, vai estar avisando o organismo que amanheceu, vai pegar aquele sol matinal, saudável, né? Mas nada impede também, Isabel, que se a pessoa não possa fazer isso pela manhã, ela faça no final da tarde, agora especialmente no nosso horário de verão, né? Claro que uma atividade muito... tem pessoas que fazem atividade física no final da tarde, no início da noite e dá sono, outras ficam, piora o sono. Porque a gente é diferente. Depende de cada um, depende de cada um. Bom, é lógico que o nosso tempo está terminado, mas nada impede que o doutor volte ao nosso programa mais uma vez futuramente para falar mais desses assuntos. Mas doutor, eu queria terminar de mãos dadas, vamos aqui? Porque assim é que a gente consegue resolver melhor os conflitos, né? Muito obrigada, senhor, tudo de bom. Muito obrigada a vocês. Aqui nós ficamos hoje com o nosso Viva Bem. A gente volta na próxima semana. Um beijo grande para todo mundo.